Ela sobe, ela desce até o chão Ela sobe, ela treme o pupuzão Ela sobe, ela desce até o chão Ela sobe, ela treme o pupuzão Olá, bebê, que tal? Como te ha ido? Quero que sepa que esta noite quero estar contigo Hacerte el amor, es mi habitación Escapémonos hacia otra dimensión Donde lo único testigo sea nuestro cuerpo Envuelto en una sola combinación de fuego, sexo y alcohol Hagamos el amor, este es el momento de los dos Vámonos, que pasó, nena? No tengas miedo y vámonos sin frenos Déjate llevar por la emoción y vive el momento Viajemos en el tiempo, seamos dueños del mundo Yeah, yo chingando todo el mundo Conviéndote de los pies a la cabeza Quiero que seas mi princesa Y yo la bestia que te coma incompleta Mi reina no te apete tanto la cuardita Que si la tienes suelta, rápido se quita Yeah, ja, ja Ela sobe, ela desce até o chão Ela sobe, ela treme o pupuzão Desce o pupuzão, então desce o pupuzão Essa gata é bandida, desce o pupuzão Chamei os meus irmãos, que brotou, foi de carrão Partiu pro Guarujá, seja bem-vindo, minha moção Quica até o chão, na piscina de ladrão Quica até o chão, indo bolando esse velão Ela é gostosa, me deixou, foi na emoção Eu tô na sudete, então aqui é só tapão Ela vai me deixando louco Em Bahamas pode ficar com troco Ela sensualiza, tá no jogo Ela é gostosa, então olha nóis de novo Olha nóis de novo, top no goloso Estigo frenético me deixa apetitoso Eu chamo ela, deixa nó de novo Ela é safada, então faz gostoso Ela sobe, ela desce até o chão Ela sobe, ela treme o pupuzão Ela sobe, ela desce até o chão Ela sobe, ela treme o pupuzão Ela sobe, ela desce até o chão Ela sobe, ela desce até o chão